A CIDADE NO BRASIL 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 Mas isso é um exemplo, que isso seja uma cultura alternativa, uma cultura underground. Então, o que não é comercial, o que é difícil, o que é difícil que o talento pode chegar ao nível e apresentar o seu trabalho, eu acredito que eu consegui. Minha carreira naquela época de rock'n'roll e eu comecei naquela época de 1993, como Teenager. Então, com a groupa Nadvor do tempo. Nós experimentamos aqui, nós tivemos os primeiros passos, nós nos preparamos para a legenda de pop rock'n'roll, então popular. Esse é o Home of Mildes, lembrem-se de 1902, ou 1903. Eu pensei que em 1902, nós começamos juntos, nós estamos juntos, e depois de 1903, nós tivemos um concerto. Então, em 1904, nós começamos com a Expedição, e eu sei que vai ter feito um concerto. em 1903, em 1903, Por exemplo, a gente se tornou no momento em 90 anos, quando o Homem na Moldo foi na verdadeira, na verdadeira, podemos dizer, um lugar para o centro da música música, como um centro da cidade, em que, por exemplo, o rock musica mais forte era muito mais. Moldo, Moldo, Moldo… A CIDADE NOVA 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 Os estes estímicos foram fechados na togação de Rockfest, na qual em 1995, eu ganhei na estomênia do festival e eu venho para o melhor vocal do festival. A CIDADE NO BRASIL 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 e um dança específico. Assim, o Canadá é The Last Supper, a banda é The Band Without Borders. É um grande banda que estão acontecendo no mundo. Além disso, eles trabalham e trabalham emissões documentais. Todos os seus estados e a atmosfera são filmadas e depois estão na televisão e na MTV. Os conhecimentos foram fechados em São Francisco. Eles foram fechados há alguns anos, ou até duas vezes, são fechados. Eu pensei que em 1992, nós fomos fechados em casa de jovens. Então, eu quero dizer que os jovens nos anos 90, não são apenas os grupos de jovens, mas também os grupos de jovens. Então, nós tivemos a chance de ver grupos como Catarina Velicka, Eleccional Orgasm, Bosco, trabalha com os nomes de jovens, como John McLaughlin. Os campos de jovens no mundo foi fechados por um monte de jovens. Os campos foram fechados. Todos os campos foram desmontados. Os campos foram fechados. Os campos foram fechados. Os campos foram fechados. E a ideia de que eu acho que eles não são conhecidos. O primeiro álbum é Brainstorming. É um grande, mas acho que é muito bom. Não tem muito inventário. O primeiro álbum foi filmado em 1997 ou 1998. O segundo álbum foi filmado por Zoran Spasovski, Vladko Stefanovski, Boda Narsovski, Tijana, Todevska, Dapchević e Venko Serafimov. O segundo álbum é Here, que é filmado por Mascom Records. O terceiro álbum é Welcome, que é o último álbum. É o último álbum. Eu me deixei do 5º álbum do ano, o festival, em que no passado anos, foi um dos mais bons brasileiros do mundo. O nome é Goran Khan, Sácho Resit, Vladimir Açich, Mladen Tomic. Porém, muito interessado por este festival, é conhecido por muito jovens urbanos, que não sejam todos os países do mundo. A parte das presentes, ou, assim dizer, a última presentes, que eu fiz no domo de jovens, quando foi produzido na jovens locais, se dizia que o Zoran 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 Zoran. Eu acho que o Zoran 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 Z Ele disse que era Sraken Nastan, de Slavomir Mrošek. Esse é o texto que foi a primeira vez na Makedonia. A edição de uma duração do início dotermία, Nós já vimos tudo, Já já tentamos, Nós já nos preocupamos mais, Nós já nos preocupamos mais. Tudo, 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 tudo é tudo. Tudo, tudo... Na profsização que foi um invoice no InSene, então foi o primeiro concerto. Normalmente se acontecem rock'n'roll seãs de jovens de Sv.40 e de Božic. Essa é uma tradição que dura mais de 15 anos, talvez 20 anos. Quando você chega e se senta de casa, ninguém pode te pagar. O festival é o Muzico Happening 40, o dia 22 de março se acontecem no início do dia de luta. Muito, muito anos atrás, até o dia de hoje, o dia 22 de março, diferentes grupos e de luta, mas são muito tipos de bandas. Eu posso falar sobre Escape, o Breakthrough, o 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 O. Eu acho que há muito. Na década, o 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 XIX Eu continuo na MAKFEST com algumas instâncias. Alguns instâncias de Makedonia, balcãs festivais, com os nomes renováveis como o Lepi Sol, Arhangel, Ramo da Ramo, Ramo. Eu fui escolhido para o MAKFEST, em que foi a instância de Makedonia, com os nomes renováveis como o Shoslavinski Bazar, em Kiev, em Almaat e outros festivais. A CIDADE NO BRASILIAL E aí? Um doszinhos Redis de Makedonia era o Lepi Sol. Ovo era mas. Eu acho que era um ano de 90. ou na segunda. Um doszinhos de Makedonia era o Lepi Sol. um festival na 8 quilômetros, uma lenda, uma poliana, foi um obitio para fazer um vidro voodstock. E se senti a minha vez, quando se despedia, 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 quando o meu band Levisol se despedia, e me disse, Deus me disse, e me disse, para você ir para o festival. E eu disse, eu disse, mas não tem band. Ele disse, bom, vamos fazer algo sobre isso. Então, eu estarei o meu trió, o Vlatko-Stefanovsko trió, que é podoçna e que do dia que ele estarei. E também, quando o trió eram outros músicos, Aček e Mishko, Aček na basa e Mishko, que era o TAPANI. E então, eu estarei inicialmente para fazer o trió. Podoçna, com essas coisas, com muito significativos em Skopje, com o Cagre de Mujo. Eu estarei com o Retro Cavalier. Retro Cavalier não é um projeto, como se dizem no princíp. Eu estarei com os macadons de Evergreen, com a versão punk rock. e não me engano. O que é o que eu estou fazendo? E o que eu estou fazendo? Eu não me engano, porque eu sou um outro, e eu não me engano, quem é outro? Eu sou um outro, eu estou no princípio. Eu estava passando a banda de Bodyguard, a banda de setemas que ele estarei, Miki Jovanovski, Trajko Karovo, Kocê, de Evgelia, do grupo Zijan Mreche, Bass Guitarist, Vlatko Georgiev, Qualiatura e eu com a guitarra. Eu tenho uma banda com uma banda que participa de Slavčo Isale, de Moral, de Ljubo Žiška, do grupo Tumba, de Kumanovo. Nós chamamos de Purple Zeppelin e nós nos divertimos. Nós podemos dizer que é uma música que, eu acredito, é uma música que, eu acredito, é uma clássica. Nós nos divertimos. Nós nos divertimos. É muito feliz que me conviveu em uma formação com com Alex, com Bejkov, com Tony. Um percursionista, eu acho, de Turquia. Eu me encerrei um pouco. Eu me encerrei um dia, o primeiro dia de fechamento. E é muito bom que o festival foi um descanso. Eu fiz um descanso. Eu fiz um pouco de 40 anos de morte com o Jimi Hendrix. Eu fiz um concert de trivjuí com Traiko Karov e, como eu disse, eu fiz um bandido, um bassista na Concord, na Triangl. Eu fiz um descanso. 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 Eu conheço um nome que eu conheço na organização de estandes. Eles se levam mais e mais e mais. E então continuamos com grandes imensos. Eu trouxemos Big Complex, que é muito conhecido. Eu trouxemos Nook, que é um dos fundadores de Dramabés na Anglia. Os fundadores. Depois, na escena de Bailie, que é um dos melhores apresentadores de Dramabés na Anglia. Depois, eu trouxemos Trey de Nova Zelând. E então, eu vou dizer que um dos grandes Dramabés na Anglia, um dos grandes produtores de Dramabés na Anglia, e os promotores de Dramabés na Anglia, que é a escena de Dramabés na Anglia. É o primeiro turnê na Anglia, a primeira turnê na Anglia. É um dos primeiros concertos, como o primeiro concerto na Anglia, foi o Concerto de Dramabés na Anglia. Ainda, eu vou dizer o último tempo que foi o Dramabés na Anglia. O tempo não foi por música, mas por alguns filmes. Nós fizemos um filme sobre Canal 103, um livro sobre a Criança de Atena à Cultura, que, além do Skopio, eu trouxemos muitas vezes, desde Europa, a várias filmes festivais para filmes, para filmes, para filmes. E aí, eu vou dizer agora, o mais novo chamado de Dramabés na Anglia, é o Astibo Jazz Festival, que, espero que este ano, este ano, vai ser um bom, por seis vezes. E, como o objetivo, o Astibo Jazz Festival, é a apresentação de os maquedonenses músicos e artistas, então, nós tivemos a oportunidade de fazer a concertação sobre a concertação sobre o Dishana Kucherman, que é muito interessante, são músicos, que não estão ativados, são músicos, ou assim, ou... ... 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 e eu só me lembro de alguns exemplos. Mas foi o trio de Mitzanov, depois de Hájimanov, o bando de Ljuboi na sede, depois de todos os tempos. Então, o band Vinheta, o trio de Zoran Marjorov com a nova banda, depois de Gossi Stevkovski, que foi a promoção da nova álbum. Porém, porém, o Estilo Jazz Festival. E a Boshko e a sua equipe é muito orgulhosa, pois a trabalhadora na este lugar foi muito popular, dizer, na Underground. Os brasileiros têm a liberdade de fazer, porque todos não se sentem as normas, depois de não preixerem os outros. Em todos os anos, não podemos escolher quantos concertos, e o curso de Zoran Marjorov, e o curso de Zoran Marjorov. que começou o Jéss Akademiah em Štip, que foi antes de 8 anos. Cada iniciativa, que na verdade é muito divertido, não há mais uma descentralização, não há mais uma educação. Não há mais uma educação em Skopje. Então, sempre há muitos jovens e jovens, que estudiam Jéss e outros tipos de música. E o Mladi, eles estão em um lugar onde se pode se produzir, e se fazerem uma educação em Jam Session. Eles têm um lugar para se empregar os músicos, principalmente quando você é um jéss e músico, não há outro jeito, mas se você é um músico com outros músicos. E assim, você faz com os músicos. Então, há anos atrás, em que eu fiz em 5 ou 6 anos, com o que nós fizemos juntos, e agora vamos continuar a fazer tudo, o Chipsque Jazz Festival. Nós fizemos o trabalho com a Universidade de Goça e Delechev de Chips, sendo que isso é bom para se juntar com os seus alunos. Nós nos ajudamos com os recursos. Por outro lado, tudo bem, foi muito interessante. Nós nos ajudamos com os seus alunos. Nós nos ajudamos com os seus alunos. Nós nos ajudamos com os seus alunos. Nós nos ajudamos com a cidade. A cidade de Goça e Ladovinca. É muito bom se sentir, principalmente nos dias. Mушка e Ladovinca. Nós nos ajudamos com a cidade de Goça e Domos de Simeonovski Boaço. Aqui, na cidade de Goça e Ladovinca, nós nos ajudamos com os primeiros da Academia Riva Vela, na Sanaitorium, Makedoniana Haber et Manta Group. Isso é assim. Nós assistimos jazz, nos assistimos e trazidos. e assim e assim e assim. Eu me realizarei em minha carreira como solista e agora tenho meu próprio estúdio. Eu realizarei muitas músicas de conhecimentos, grupos e assim e assim. Então, nós funcionamos em todo o som. Eu me assisto muito bobagem dias, muito bobagem de minha idade e do começo da minha carreira. Eu vejo que é novo, graças! Música 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 Música